Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra gente falar sobre dúvidas mais comuns, perguntas frequentes, que eu acho que são algumas das dúvidas que surgem com bastante frequência que eu quero discutir aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma questão que surge bastante, que é a ideia de que a correção não... O cachorro não pode associar a correção a você, tá? Eu escuto muito esse argumento, principalmente quando a gente fala de uso de colher eletrônica pro treinamento de cães, né? Pra vocês que acompanham o meu canal, vocês sabem que eu uso bastante colher eletrônica, eu gosto muito da E-Color Technologies, que é a marca que eu uso. Eu acho uma ferramenta incrível e eu acho que ela ajuda demais, principalmente as pessoas que são menos experientes. Eu acho que é uma ferramenta mais transferível, é uma forma que você tem de treinar o cão com mais confiabilidade, não só pra você, mas pra outras pessoas. Principalmente na esfera dos profissionais que querem ajudar as pessoas que têm problemas com cães e não necessariamente têm aquela presença mais forte, né? Aquelas pessoas que têm mais dificuldade em lidar com essa questão de liderança interior. Mas enfim, meu ponto é o seguinte. O argumento que eu quero falar aqui, que surge bastante, é... Eu vejo muita gente falar o seguinte. Ah, você não... O cachorro não pode associar a correção da cola eletrônica a você, porque senão ele vai ter uma associação ruim em relação a você. Eu acho esse argumento interessante. Todas as vezes que ele surge, eu falo pras pessoas que isso não faz sentido na minha cabeça pelo seguinte. A cola eletrônica, como qualquer outro equipamento de treinamento, ele nada mais é do que uma extensão de você. A cola eletrônica, a guia unificada, a prone collar, o que você quiser usar, não vai fazer nada sozinho, não vai representar nada sozinho, porque ele é um objeto inanimado, ele precisa de você, tá? Então, se você pensar que eu posso usar a mesma ferramenta de treinamento pra uma série de coisas, pra motivar uma série de coisas, pra guiar o cachorro ao longo de uma série de situações, por que que eu não gostaria que quando eu precisasse chamar a atenção dele usando esse equipamento, por que que eu não gostaria que ele associasse isso a mim? Não faz sentido, porque a correção também faz parte do processo de orientação, também faz parte da esfera de liderança que você precisa apresentar pro cachorro, que são as consequências quando ele faz alguma coisa errada. Isso tem que vir de você, porque é assim que você associa a questão da liderança. Agora, quando o argumento é usado e as pessoas falam de não corrigir o cachorro com a cola eletrônica, porque isso pode deixar o cachorro pior, ó, na verdade esse não é um argumento específico de cola eletrônica, na minha opinião esse é um argumento que tá baseado na premissa errada, ou seja, você tá deixando pra corrigir o seu cachorro quando o seu cachorro de fato já explodiu. Então, esse redirecionamento pra você pode acontecer com qualquer outro equipamento. Vamos partir do princípio que a maioria das pessoas aqui no Brasil não usam cola eletrônica, tá? E é um fato isso. Então, a maioria das pessoas usam uma cola lisa, ou usam uma guia unificada, ou um enforcador de nylon, enfim. Se você tiver que corrigir o cachorro, você vai ter que participar desse processo, porque você não vai ter a distância que você teria com a cola eletrônica. Logo, você vai estar presente na situação de qualquer maneira. O grande lance, novamente, é você corrigir na intenção. Eu falo isso bastante nos vídeos e às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas quando a gente fala, por exemplo, de cães que tendem a explodir na guia, cães que são reativos com outros cães durante o passeio, né? Então, muita gente vê os sinais e não necessariamente interpreta da forma correta e espera pra corrigir o cachorro quando ele literalmente já tá totalmente carregado, como eu gosto de falar, e já explodiu. Então, é claro que nessa hora, qualquer correção, qualquer equipamento de treinamento não vai ter o mesmo efeito. Muitas vezes você vai colocar mais lenha na fogueira ainda. Então, essa premissa não é específica do uso de cola eletrônica, ela é de qualquer uso. Ou seja, isso não é um problema de equipamento, isso é um problema de treinamento, tá? Isso é um problema de direcionamento, ou seja, da forma como você se posiciona diante de um problema que o seu cachorro tem. E quando essa situação se apresenta. Então, onde eu quero chegar? É muito importante as pessoas entenderem como corrigir o cachorro na intenção. Como prevenir certos cenários pra que quando você precise corrigir, a sua correção seja mais leve e mais efetiva. Por quê? Porque se você percebe, se você tem um cachorro reativo na rua, e você sabe que você precisa levar ele pro mundo lá fora da maneira mais calma e tranquila possível, você vai trabalhar já dentro de casa, não colocar e tirar a guia. Você vai corrigindo os primeiros sinais de excitação. Isso tem em um dos vídeos recentes que eu postei, inclusive com a Kika mostrando uma situação do nosso ritual de alimentação. Às vezes pode não parecer nada, inclusive nesse vídeo, aonde eu corrigi ela? Porque ela tava com o rabo balançando. Então, eu conheço ela, eu sei que isso é um primeiro sinal. É um primeiro momento de antecipação. Eu quero a comida, eu quero a comida, eu quero a comida. Então, se você não corrige ali, ela levanta, daqui a pouco ela tá em pé e assim vai. Como outros cachorros têm os mesmos sinais. É o mesmo processo de evolução que você vai vendo até o cachorro finalmente chegar na explosão. Eu sei que pra muita gente é difícil enxergar isso, mas se vocês observarem com cuidado seus cães, vocês vão perceber que esse momento exato acontece. Agora, é aí onde eu acho que tem o grande lance da coluna eletrônica. Quem trabalha com a coluna eletrônica e consegue identificar esses sinais cedo, você consegue interromper isso com muito mais afetividade. Versus, se você trabalhar com qualquer outro equipamento, o processo vai ser manual e você literalmente tem que ter o timing correto de resposta de atitude. Ou seja, se você tiver que fazer uma correção na guia, na Prone Color, ou no enforcadorzinho de nylon, você tem que fazer naquele exato momento. E cada momento exige um nível específico de correção. Então, eu acho que é importante a gente perceber cada uma dessas situações, desses momentos da equação aí, como eles são claros. Mas enfim, aonde eu quero chegar? Esqueçam esse conceito de que corrigir um cachorro vai destruir seu relacionamento com ele. Isso simplesmente não é verdade, tá? O grande lance, corrigir um cachorro não vai fazer com que ele se torne mais agressivo com você ou se torne mais agressivo ainda. O que vai fazer o seu cachorro melhorar é você saber corrigir os primeiros sinais de instabilidade nele. Seja em qualquer exercício, tá? Isso não tá restrito à questão de agressividade ou reatividade, tá? Um exemplo simples, por exemplo. Pra cachorro que não tem nenhum problema drástico, é o exercício do place. Vamos supor que você fez os 3D, direção, duração, distância, distração, 4Ds, né? E você, seu cachorro já sabe o exercício. E você colocou ele no place e você vai receber uma visita em casa. Se o seu cachorro tá com a colheria eletrônica, você vai receber uma visita em casa, você pôs ele no place. Provavelmente, muito provavelmente, nos primeiros estágios, você ainda teria uma colheria, uma guia. Quando a sua campainha toca, se o seu cachorro tá com a cabeça baixa e ele levantar a cabeça, esse é o momento de correção. Aí você vai falar, Raquel, mas por quê? Porque ele já saiu do estado mental que ele deveria estar. Então, levantar a cabeça significa que ele já tá mais alerta. E pra ele levantar o corpo é mais 3 segundos e pra ele sair do lugar são mais 3. Então, por que não se antecipar? Esse é o ponto-chave que eu acho que é importante mostrar pra vocês, tá? Então, esse é um pequeno exemplo de que, se eu corrigir o cachorro no momento que a campainha tocar, e se mesmo nesse momento a única coisa que ele fizer for levantar a cabeça, o que que eu tô eliminando? A possibilidade de progressão e da chegada dessa possível explosão. Porque se eu esperar ele levantar a cabeça, levantar o corpo, sair do lugar e começar a latir, eu já perdi a oportunidade de corrigir. Então, aí não é colher eletrônica, aí não é proncola, não é guia unificada, não é nada. A oportunidade simplesmente passou e você vai ter que reconstruir o exercício inteiro, tá? Então, tenham isso em mente, tá, gente? Corrigir não é um problema. O problema é corrigir na hora errada. É não saber corrigir. É não saber ler esses sinais e antecipar o momento onde você sabe que é dali a raizinha que vai começar as explosões do seu cachorro, tá? Eu gosto muito de prezar por momentos de calma e tranquilidade. É isso que eu prezo muito pelos meus cachorros. Aqui no Convivo com os meus cachorros e quando eu atendo os meus clientes eu falo bastante sobre isso. Quando a gente começa a questão de caminhada, por exemplo, quando a gente fala de cães que têm mais dificuldade em focar na caminhada, eu faço questão de observar o cachorro ao longo do tempo inteiro e eu não quero que ele olhe pra nada. Eu quero que ele simplesmente relaxe do meu lado. Eu não quero que ele preste atenção na folha passando, na velhinha do outro lado, no bebê que tá do outro lado da calçada, nada. E aí você vai falar assim, ah, mas qual o problema dele olhar? O problema é que tudo isso podem ser possíveis gatilhos pra depois ele explodir. Então eu não quero atenção dele em nada, eu quero só pra mim. Então quando você começa a treinar dessa maneira, você vai se ver, principalmente na esfera de colher eletrônica, você vai se ver usando sempre níveis mais baixos porque você vai estar sempre lidando com o problema prestes a nascer versus você ter que apagar a fogueira lá na frente quando a coisa já explodiu. Claro que tem casos mais drásticos, claro que tem situações que vão exigir que você use níveis mais altos e eu não tenho nenhum problema em relação a isso, tá? Mas se você trabalhar todo dia nessa base de fundação, se você criar todos os dias esse hábito, a chance do seu cachorro explodir vai ser muito menor. Quando você tá falando de uma esfera de reabilitação, quando você tá falando de um cachorro que já atravessou todas essas fronteiras e tem que começar do zero, o mesmo é válido, tá? Mas com certeza em algum momento você vai ter que cortar a explosão pra recomeçar esse aprendizado. E nesse momento, talvez, seja esse um dos cenários com os quais as pessoas têm esse conflito. Ah, se o cachorro tiver explosivo logo de cara e você precisar corrigir, a correção não pode vir de você, pode sim, tá? Eu já fiz isso inúmeras vezes e não tive problema nenhum. Nenhum desses cachorros voltou pra mim, quis me atacar. Claro que você faz as coisas com segurança, mas enfim. É muito importante vocês entenderem que isso é necessário às vezes. Um exemplo disso recente é a batata, que é uma vira-latinha marronzinha. Vocês devem ter visto um vídeo dela com a focinheirazinha. Ela é uma cachorra super reativa com pessoas. E quando eu fui atender ela, ela já tava de focinheira. A gente colocou cola eletrônico. Como ela tava muito nervosa e muito agitada, quando eu fui na direção dela, ela quis vir pra cima de mim e eu corrigi no nível 9, que é um nível super baixo. Mas foi o necessário pra ela parar e falar... Ah, ok. Daí pra frente eu peguei a guia e fizemos toda a aula sem problema nenhum. Então, não destruiu minha relação com ela. Ela não teve problema, ela não quis vir pra cima de mim. Pelo contrário, eu fiz todo o resto do processo com ela sem problema nenhum. Então, às vezes, quando a gente lida com casos um pouco mais extremos, você precisa ter esse grau de intervenção no início pra que o cachorro pare, reavalie o que ele tá fazendo, olhe ao redor dele e fale... Opa, essa opção não existe mais. Aonde eu quero chegar, o resumo pra vocês, pra esse vídeo não ficar tão longo, é isso. Não tenham medo de corrigir o cachorro, tá? Só saibam corrigir no momento certo, da forma correta. Quanto mais afetivo for, menos você vai ter que repetir essa correção, tá? Eu não tenho problema em corrigir cachorros e eu acho que vocês também não têm que ter. O problema é a gente não saber construir o que a gente quer, tá? De forma geral. Seja no dia a dia, motivando o que você realmente quer, seja criando a estrutura correta do dia a dia como prevenção pro cachorro errar menos e saber ler esses sinais no dia a dia pra você evitar de ter que lidar o tempo inteiro na zona de combate com o cachorro, tá? Quanto mais você manter a coisa linear e fácil e clara pro cachorro entender que, ó, nenhum tipo de excitação eu aceito aqui dentro desse ambiente, acabou. Não tem discussão. Em dois dias você tem um cachorro que já responde perfeitamente pra você. As coisas não precisam levar muito tempo, tá, gente? Um treinamento não é uma coisa muito longa. Pra você conseguir chegar no resultado que você quer, a primeira vez não vai demorar muito tempo. Pra aquilo se materializar é só se repetir, tá? Então, eu não sou contra... Eu acho que as pessoas podem fazer treinamento ao longo do tempo que elas quiserem, mas tenham em mente que não existem muitas variações na esfera de cachorro de companhia. O que existe é muita repetição do que você quer. É muita prática diária do que você precisa que aconteça todos os dias. Porque cachorro, como a gente, são criaturas de hábito. Então, se aquilo ali se repete, se a motivação e a consequência... Motivação pode ser os dois lados, né? Mas vamos considerar assim. Se a motivação no lado positivo e a consequência pro lado negativo existem de forma consistente todos os dias, as chances dele errar é bem menor, tá? Então, eu espero que esclareça pra vocês, tá, gente? Pra gente pessoal que tem essa dúvida, essa dificuldade de entender de por que o cachorro não pode associar a correção a você. Pode sim, porque a correção tem que vir de você. Ele tem que saber que é você que tá dando essa orientação. Santo no lado positivo, quanto no lado negativo. Senão vai destruir a relação com o seu cachorro. Pelo contrário, isso vai fazer com que o seu cachorro veja você como uma pessoa consistente. Ele realmente pode contar. Mesmo que seja pra dizer pra ele quando ele tá fazendo alguma coisa errada. Que isso é super válido, tá? Mas é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Que vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.